Pedro Grilo, jovem sequiné, condenado pelo homicídio do dirigente do PSR, José Carvalho, entregou-se hoje às autoridades policiais. Ele tinha sido condenado a 11 anos de prisão, mas fugiu há já 4 anos da prisão do Linhó. Pedro Grilo entregou-se hoje, mas mantém que está inocente. Pedro Grilo entregou-se hoje às autoridades policiais depois de mais de 4 anos de fuga. O jovem sequiné evadiu-se da cadeia do Linhó, onde cumpriu uma pena de 11 anos de prisão pelo homicídio do dirigente do PSR, José Carvalho. O Partido Socialista Revolucionário espera agora que seja feita justiça. Estão por saber as razões que levam o Pedro Grilo depois de tanto tempo de ter estado em Espanha sem qualquer perseguição por parte das autoridades policiais portuguesas para se entregar. Mas o mais importante, apesar de tudo, é saber que agora alguma justiça pode ser feita num caso que é tão irreparável. Hoje, quando o Pedro Grilo entregou-se às autoridades, deixou uma mensagem através do seu advogado. Há motivo para ter esperanças que o meu caso seja encarado à luz da verdade e da justiça. Não quero que se possa dizer que, ao ter fugido, admiti um crime que não cometi. Por isso, regressei. A Polícia Judiciária está a investigar o alegado desaparecimento de 300 mil contos na compra dos aviões Airbus A340 para a TAP. Há fortes suspeitas de que houve corrupção na compra dos aviões, onde estarão envolvidos vários gestores da TAP. O ex-ministro das Obras Públicas, Ferreira do Amaral, não quis comentar o assunto, até porque as tais irregularidades, mesmo que se confirmem, não foram cometidas durante o seu tempo como ministro. Tudo aconteceu durante as operações financeiras da compra dos quatro aviões Airbus A340, pelos quais o Estado português pagou cerca de 400 milhões de dólares. Agora, a Polícia Judiciária está a investigar o desaparecimento de 300 mil contos na compra dos aviões para a TAP. Segundo a notícia hoje publicada no Jornal Público, as investigações tiveram início em Outubro, na sequência de uma denúncia apresentada ao Procurador-Geral da República. A TV sabe que a Polícia Judiciária esteve recentemente num hotel em Espanha, onde estabeleceu contactos com o representante para a Península Ibérica da Airbus. Montar de Lemos, ex-presidente da TAP, entre 1989 e 1992, acha estranho estar a ser investigado e remeteu o caso para o seu antecessor. Durante o dia de hoje, a TV tentou contactar o Diretor-Geral da Aeropress, a empresa que representa em Portugal a Airbus. Mas a administração não se mostrou disponível para falar sobre o assunto. Santos Martins, presidente da TAP, a partir de 1992, ainda tentou rescender os contratos com a Airbus. Mas a empresa americana garantiu que, neste caso, o Estado português corria o risco de perder o dinheiro já entregue e teria que repor cerca de 50 milhões de dólares a título de indemnização. Perante isto, a administração da Transportadora Aérea Nacional cortou relações com o representante da Airbus em Portugal. Para Ferreira do Amaral, antigo ministro dos Transportes, a compra dos aviões não se passou durante o período em que as suas funções do governo. Esta tarde, o secretário de Estado dos Transportes afirmou aos jornalistas que as investigações deverão ser concluídas o mais rapidamente possível. Natal trágico para oito portugueses morreram na passada madrugada num acidente em Espanha. As vítimas viajavam numa fragoneta que chocou com o caminhão de matrícula francesa. Sobreviveram três dos passageiros que continuam, no entanto, hospitalizados em estado grave. Não se conhecem muito bem as circunstâncias do acidente, mas já se sabe que o motorista do caminhão francês conduzia embriagado e está preso por causa disso. Oito mortos, quatro feridos, três dos quais em estado muito grave. É o balanço do acidente de automóvel que vitimou portugueses na estrada Nacional 1, no País Vasco. Era uma e meia da manhã. Os portugueses seguiam numa fragoneta fora de trânsito em direção a Iru 1, na França. Num troço provisório de estrada, aberto devido a obras de ampliação, chocaram de frente com um caminhão de matrícula francesa que circulava em sentido contrário. Os quatro portugueses feridos, três dos quais em estado grave, estão internados no Hospital de Santiago. A TVI apurou que são dois homens e duas mulheres e têm entre 18 e 46 anos. Quanto aos mortos, quatro mulheres, duas crianças e dois homens. Até ao momento desconhece-se o local de residência das vítimas. O motorista do caminhão também está internado, mas com ordem de prisão. É que o teste de alto lémia, que foi submetido depois do acidente, deu positivo. De acordo com a polícia espanhola, a fragoneta onde seguiam os portugueses só podia transportar nove pessoas, embora levasse doze no momento do acidente. O processo de paz angolano ganha no folgo. Encontro entre Eduardo dos Santos e Jonas Chavimbi, previsto para janeiro. O João e o Carlos nasceram no mesmo dia, no mesmo local, quase ao mesmo tempo. É mais uma história do dossier BBTV Jornal. Mais à frente, a primeira fila, um suplemento que não pode ser visto separadamente. No folgo para o processo de paz angolano, José Eduardo dos Santos e Jonas Chavimbi vão encontrar-se em janeiro um encontro para tentar recuperar o tempo perdido na implementação dos acordos de Lusaka. O convite foi feito pelo presidente angolano. Espera-se que abra as portas para uma nova fase de entendimento. Depois de muitos avanços e recuos, finalmente o acordo. O presidente angolano e o líder da UNITA vão encontrar-se para Nova Cimeira em janeiro do próximo ano. Delegações das duas partes já estão a preparar o encontro, mas ainda não revelam o local e uma data precisa. A presidência angolana deseja que o encontro se realize em Angola e pode-se que não agrada muito à UNITA. A verdade é que o anúncio desta nova cimeira coincide com o relançamento do processo de paz e hoje mesmo a Comissão Conjunta deslocou-se ao bailando para um encontro com altas instâncias da UNITA e com o próprio Savimbi. A delegação governamental liderada pelo general Ligino Carneiro entregou ao líder da UNITA uma mensagem pessoal de José Eduardo dos Santos contendo novas sugestões para o relançamento do processo de paz. O conteúdo da missiva está rodeado de muito secretismo. Fontes bem informadas contactadas em Luanda pela TVI dizem mesmo que poucos são os colaboradores do presidente que conhecem o teor da carta. Luanda aguarda agora uma resposta da UNITA. O encontro de hoje no Bailundo correu bem e já está marcada uma reunião das delegações militares afinal as únicas que podem efetivamente desbloquear a situação nomeadamente o cumprimento do cessar-fogo, o desarmamento e acantonamento das tropas. Todos os assuntos foram abordados, senhoras. E bem, vamos passar ações práticas. Programamos também uma reunião militar aqui a nível de Luanda no próximo dia 27. Eu penso que tudo correu muito bem. Obrigado.